Olá meu povo quem fala aqui é Osvaldo São Paulo direto para o canal R.Santos meu povo que Deus for a favor da gente não tem ninguém contra vou falar dessa moeda da independência de 1822 a 1922 é um conjunto do estojo original vou pegar a moeda, estou medindo o peso vou pesar ela de novo, vou colocar ela no peso vocês estão vendo, é ouro, ouro 24, quilater, que morde e que berra, 24 quilater 13.3 é uma moeda de ouro, vou mostrar a moeda para os senhores está vendo, é um pingente de ouro, é uma moeda de ouro olha bem meus amigos, vocês estão vendo coisa linda, aqui é a Nunismatica R.Santos a gente trabalha para a Nunismatica, mostrando peças exclusivas e essa moeda aqui de ouro meu povo aonde você vai arrumar uma moeda de ouro 13 pontos, vou pesar de novo para vocês verem coloquei na balança 13.4 gramas de ouro vou colocar ela no estojo agora para vocês verem estou colocando ela no estojo olha, então isso aqui é um conjunto você está vendo, vou mostrar moeda por moeda vou mostrar essa moeda primeiro para vocês verem é um conjunto, vou mostrar bem rapidinho para vocês verem está vendo vou até aumentar um pouquinho o foco para vocês verem agora vou virar a moeda de novo vou mostrar agora a outra moeda é um conjunto com 5 peças é prata, bronze, níquel e a outra não só Deus sabe o que é vocês estão vendo é um conjunto, vou mostrar essa daqui olha vou virar aqui é o Anunismatica R Santos meus amigos e vou mostrar de prata agora olha, essa é de prata vocês estão vendo vou virar ela para o outro lado vou colocar vou colocar ela no estojo vou mostrar o estojo para os senhores aqui é só o Anunismatica R Santos Oswaldo de 1922 vou pegar o estojo como que está vou pegar o estojo na mão para vocês verem vou fechar o estojo ele fecha ele tem uma pequena travinha aqui embaixo vocês estão vendo vou levantar o estojo para vocês verem vou levantar olha vocês estão vendo o estojo forrado ele tem você pode ver que é uma coisa que tem mais de 100 anos são 5 moedas vou abrir de novo para vocês acreditarem olha aperto o pino ele abre a moeda de ouro bronze, prata e alumínio 5 peças eu só peço 6 mil reais quem quiser entre em contato com esta promosura de moeda de ouro com esta promosura de moeda de ouro